Boa noite, estou com águas filamentosas há alguns meses, eu utilizei fluconazol e nada, sempre volta. Troquei resina, carvão, ionizador e nada a melhorar. Estou utilizando a TS há um mês e não sei o que fazer. As águas filamentosas, elas vão aparecer quando você está com níveis de nutrientes baixos, tá? Então, às vezes, não... Sabe aquela busca que eu já falei, já que é errada, das pessoas que eu vejo aqui? E, na verdade, se buscou por muito tempo, tá? Inclusive, eu fiz isso, eu busquei durante muito tempo, a questão do nitrato e fosfato zero. Isso não se usa, pessoal. Na verdade, se descobriu que isso traz mais malefícios do que benefícios. O ideal é manter o fosfato entre 0,04 e 0,08 e o nitrato entre 1 e 5.